Música Entra lá Entra Entra Cadê o papai? Cadê o papai? Que goso Cortar os dedos Só aqui ó Tá cheio de bar mesmo Ai meu Deus do céu Uma mosca Quer passar pra lá? Pronto Ó Pode colocar o papai em cima de quem queria Você Achou o que queria Achou? Oi gente Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal Bom gente Hoje é segunda-feira Tá? Agora já é de tarde A gente veio aqui na casa Que a gente tá fazendo E a gente vai arrumar aqui Vai dar uma arrumada aqui Porque tem bastante coisa bagunçada E gente Vou dar uma limpada também Ali no banheiro Aqui assim ó Pro Diego fazer o rejunte Que tá bem sujinho assim Aí Porque senão Se ele for passar o rejunte branco Aí vai aparecer né A sujeira Então Eu vou tá limpando tá Só com água mesmo Porque não é aquela limpeza final Assim né É isso gente Vamos tá organizando O Diego tá aqui Uma bagunça Meu Deus É É É Vou mostrar pra vocês Pode Esse não pode Dá pra mãe Fechar esse aqui Dá pra fechar né Dá Só encosta Vem ó Vem Vou deixar esse aqui Esse aqui tá tão sujo Esse aqui tá tão sujo Mamãe ó Vem ó Vem Mamãe ó Vem cá aqui ó Vem mamãe Dá a mão Dá a mão pra mãe Ele foi pegar o outro Trouxe o outro Ó lá ó Aí Vai fechar esse ó Vem mamãe 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 ó Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deu? Mãe, pode pegar a vassoura? Pode pegar? Vou pegar. Ó, não vai pegar a vassoura. Não posso pegar a vassoura, porque ele quer a vassoura. Não pode. Ó, solzinho. Ó, gente, tá vendo solzinho lá. Diego tá ali, gente. Tem um amigo dele ali. Ó, gente, tá conversando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem um pano aqui agora. Aí ficou assim, não ficou muito bem, mas ficou certinho. O Diego tá ali, ó. O Diego tá colocando o forno aqui no quarto. Tá com o ajudante ali agora. Aí o forno já tá todo colocado, gente. ó, no quarto, ó. Tá só ali no meio agora. Vou mostrar pra vocês essa visão aqui. Olha só. Que coisa mais linda. Olha só. Tá muito bonito, né? Tiro, deu? Deu, né? Mas vai guardar, ó. Deixa a mãe guardar. Tá com sono, gente. Tá soninho? Filho. O que que tá olhando pra fora? Olha só, gente. Tem ventinho agora. E neném espiando lá fora. Eu botei aqui pra ele não passar. Ô, filho. Ê. O que que tu quer? Conta pra mamãe. O que que tu tá espiando aí? O que que tu tá espiando? O que? O que que tu tá espiando? Foi bem o tamanho certinho pra ti colocar o forno. Eu fiz o tamanho já. Pegou lei. Tinha que botar um banco. Será que tu vai ficar mais alto? Lá em casa também foi assim, né? Foi, não? Não, lá eu botei o banco, né? Que eu te ajudei a colocar. Pois é, mas ela tem um banco de cada lado. Tem uma tal, mano. Deixa eu ver uma coisa que deu aqui. Dois metros. Acho que a parede tem dois e meio. Aqui vai dar um dois e trinta. Dois e trinta é três. Eu sei que o set mesmo, eu tenho três metros. Olha, né? Ele faz dois e meio. Mais vinte centímetros pra cima. Agora ele já tem que eu dou o banco. Foi maior. Bom, gente. Agora já é cinco e meia da tarde. Dei uma masinha aqui pro de outro. E tá dormindo agora, ó. Daqui a pouquinho a gente já vai pra casa também. Aqui já tá ficando noite. Vou mostrar pra vocês aqui. Mas tá tudo suadinho, gente. Tá cansado, sabe? Noite já. O tempo já tá escurecendo. Gente, ó. O Diego acabou de colocar o forro. Colocou nesse cortinho agora, ó. O forrinho. Já tá ficando noite já. Vou botar uma luz aqui ainda, gente. Na casa aqui. Ó. Acho que a gente já vai pra casa agora. Essa árvore é tão linda. Acho tão bonita. Mesmo ela tendo seca assim, hein. Mas ela é tão bonita. Ainda gente já vai pra casa agora. Tchau. Tchau. Bom, gente, a gente já tá indo pra casa agora. Vou finalizar o vídeo aqui com vocês, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!